Agora com a secretária aqui de Educação em São Bernardo da Silva Donini. Silvia, boa noite. Um prazer em reencontrá-la e graças a Deus sempre em eventos. Eu conversava com a Silvia aqui nos bastidores antes da entrada, que é uma imensa alegria. Dá muito trabalho, a gente sabe, a causa é linda, mas também dá muita alegria porque estamos retomando, né Silvia? Boa noite. Boa noite, boa noite amigos e amigas. É um prazer estar com vocês mais uma vez, em especial nessa noite. Uma noite de festa, uma noite de comemoração. Primeiro de tudo, comemoração à vida, não é? Eu acho que essa é a grande questão. E dizer que o jantar da Primavera do Fundo Social de São Bernardo do Campo, que contempla as entidades, é um jantar que favorece, que propicia este encontro, né? É o encontro das pessoas que querem fazer o bem com as entidades, né? E nesse momento de retomada, que é uma delícia, de fato, nós podermos, com segurança, gradativamente, voltar à convivência. É, a gente sempre faz aqui um parâmetro com a dificuldade que a gente teve em casa. Na minha, na sua e de todas, né, secretária? Qual a questão da pandemia? Se a gente começar a fazer esse parâmetro, com relação às entidades, a gente vê quanto é fundamental um evento como esse, que vai ajudar 50 entidades assistenciais da cidade. É muito importante esse evento. Sem dúvida. Nós, da educação, também temos parceria com o terceiro setor. É importante destacar isso. Porque fazemos toda a relação com as vagas em creche, o atendimento de zero a três anos, com 38 entidades do terceiro setor. Então, é uma parceria importante. É um momento em que, hoje, há esse fortalecimento, né, desta relação entre o setor privado, o terceiro setor, os governos, em prol das crianças e dos jovens de São Bernardo do Campo. Como é que vocês agiram? Quais foram as principais demandas durante a pandemia, secretária? Importante a gente relembrar um pouquinho e atualizar o nosso público. Claro. Primeiro de tudo era a questão da segurança e da saúde, né? Sim. Temos que cumprimentar o secretário de saúde, o perfeito Orlando Morando, que fez um trabalho espetacular, não só na vacinação, mas também no atendimento. A educação não parou, nós continuamos o trabalho. Então, aqui ficou um agradecimento a toda a equipe da educação de São Bernardo. As crianças tiveram um trabalho à distância, procuramos manter os vínculos com eles e agora, já desde o mês de agosto, estamos com 100% de retorno presencial. Já está 100% presencial, né? Já está. Nós retornamos em maio, 17 de maio, em escalonamento. Agosto, já voltamos 100% presencial e já estamos seguindo normalmente. É muito importante, queria estimular as famílias a levarem as crianças para as escolas, né? Sim. Porque é um momento em especial para a população de um atendimento àquilo que ficou com a pandemia, né? As crianças tiveram bastante dificuldade, então agora é importante retomar, estamos preparados, acolhendo e esse processo agora é de foco na aprendizagem dos pequenos. O que eu achei muito interessante, uma prática que vocês tiveram, dentro de um cenário pandêmico, que foi se preocupar com a nutrição dessa criançada toda, conseguir oferecer um benefício durante a pandemia, porque muitas delas, e é uma realidade, né, secretária, dependem da merenda. É verdade. Para poder ter alimentação, as pessoas que são famílias completamente desprovidas de uma questão financeira, de um apoio financeiro, e a prefeitura veio com isso, então é importante a gente relatar sobre isso. Claro, claro. Nós tivemos, o prefeito Orlando Morando teve uma iniciativa muito rápida, uma resposta imediata a questão da pandemia, que foi para a segurança alimentar das crianças. Nós fechamos as escolas no dia 23 de março, dia 4 de abril, nós já estávamos entregando as primeiras cestas para as crianças do Cade Único. Dia 23 de abril, o cartão merenda já estava na mão de todas as famílias de São Bernardo do Campo com crianças matriculadas nas escolas. Então, isso garantiu a segurança alimentar de 82 mil crianças. Então, essa responsabilidade nossa, esse compromisso, não é, de termos sido rápidos, pioneiros, tem relação com essa gestão muito responsável do prefeito Orlando Morando. Tudo que aconteceu, secretária, trouxe algum ensinamento, algum aprendizado, que a gente pode usar para os próximos anos? Não é uma questão pandêmica, mas tudo que aconteceu nas escolas mesmo, essa preocupação educacional, que com certeza todos tiveram, no caso, tenho certeza também que a secretária, e que a gente pode pensar para os próximos anos com os exemplos da pandemia. Sem dúvida. Acho que todos nós, pais, avós, que convivemos com as crianças em casa nesse período, compreendemos, já sabíamos, mas agora nós entendemos a importância da escola, a importância dos professores, a importância que é a educação. Então, a educação tem que ser uma pauta prioritária. A nossa gestão, o prefeito Orlando Morando, tem feito da educação uma pauta prioritária. Isso é fundamental, porque é só assim que nós vamos conseguir, não só superar as lacunas, mas também dar os próximos passos. Sem dúvida alguma, se tinha alguém que não valorizava, passou a valorizar muito a figura da escola, do professor e de todos que trabalham na escola, né, secretária? Com certeza, com certeza. A escola é um lugar onde todos educam, todos, da entrada da criança até a hora da merenda, enquanto ela está fazendo a higiene, o espaço educador, ele é completo. Então, todos aqueles que se relacionam com as crianças, dos motoristas até os professores, têm uma atitude de promover, de atender, de estimular, não é? Para que a criança possa ganhar autonomia e, desta forma, ser um cidadão. Essa é a nossa visão aqui em São Bernardo do Campo. E até a relação interpessoal entre as crianças, né? Até a relação social entre elas, hoje elas já dão um valor diferenciado, as pais já dão um valor diferenciado para essa relação, né? Claro, a pandemia nos afastou. O retorno nos faz apreciar mais, cuidar melhor dos vínculos, não é? Dos afetos, da socialização. Então, esse é um momento bem importante, é um momento de exercitarmos a empatia com as crianças, não é? Então, eu acho que o aprendizado é permanente. Agora, a pandemia, ela, de fato, marcou uma relação mais humana, uma relação solidária, não é? De preocupação, não só com o indivíduo, mas também com o todo. Teremos uma educação ainda mais solidária para 2022? Aí eu não falo só cenário municipal, aí eu já uma visão da secretária. Você acredita nisso, secretária? Eu espero que sim, eu espero que sim. A educação como um todo? Como um todo, eu acho que o processo educacional, ele é transformador. E a transformação vem quando você sai de um lugar e vai para um outro lugar. Essa outra postura tem relação em se colocar no lugar do outro, em saber conviver socialmente, mas em especial, de ter um olhar sensível para as questões dos relacionamentos e da pluralidade cultural que nos faz seres conviventes em harmonia, não pelas nossas diferenças, mas em especial pelos processos que nos identificam. Então, acho que a educação, ela tem esse papel importante agora nessa retomada pós-pandemia. Mais um grande evento da Prefeitura de São Bernardo, o primeiro jantar da primavera, 830 mil reais arrecadados pelo Fundo Social de Solidariedade, com 50 entidades sendo assistidas. Top! Muito parabéns a todos os envolvidos, muito legal e também assim como a secretaria também. Obrigada, secretária. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês nessa noite. Obrigado pelo carinho. Obrigado, a gente continua. Imagens da festa aqui hoje em São Bernardo do Campo. Obrigado.